Essa semana estreia nos cinemas brasileiros O Grito, filme que faz parte do universo da franquia Ju-On The Grudge, criada no Japão no finalzinho do século passado. Se você conhece, sabe que os filmes de terror japoneses são bem diferentes daqueles que são produzidos no Ocidente. Eles não costumam ter assassinos, seriais, zumbis, criaturas de outro planeta, concessões demoníacas e outros clichês do gênero. E pra muita gente, mesmo assim, os filmes de terror do Japão conseguem ser ainda mais assustadores do que os norte-americanos. E isso muito se dá porque esses produtos existem em um universo todo particular, inspirados em lendas e folclores antigos, cheios de símbolos e detalhes estranhos pra quem vive no Ocidente. De onde vem as inspirações pra esse monte de ideias malucas que vemos em filmes como O Grito e The Ring ou Chamado? Ou em desenhos como A Viagem de Shihiro? Será que existem fundos de verdade nessas histórias tão bizarras? Esses são os mistérios que vamos explorar neste Mitos do Pop. A origem do J-Orror, como é chamado o gênero dos filmes de terror produzidos pelo Japão, pode ser traçada desde as antiquíssimas histórias de fantasmas do período Edo, que durou de 1603 a 1868, e da Era Maid, de 1867 a 1912. Mas foi apenas no começo dos anos 2000 que o J-Orror explodiu fora da Ásia em direção aos países do Ocidente. E a partir de então, essa vem sendo uma fonte inesgotável de material pra Hollywood realizar seus remakes e versões. Mas o Japão já fazia bons filmes de terror muito antes disso. Dá pra citar um chamado Onibaba, a Mulher Demônio, de 1964, que é nomeado e inspirado em uma lenda folclórica japonesa que fala sobre mulheres demoníacas retratadas como ogras. Daí a expressão Oni. Elas teriam se tornado Oni como resultado de karma e ressentimento, sendo que as mais jovens são chamadas de Kijo, enquanto as velhinhas são chamadas de Onibaba. A história do filme é a seguinte. Duas mulheres matam samurais e vendem seus pertences pra viver, até que elas tentam roubar um samurai misterioso que usa uma máscara demoníaca. E tem outro clássico chamado Kwaidan, As Quatro Faces do Medo, de 1965, que inclusive foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. É uma coletânea de quatro histórias folclóricas japonesas com temas sobrenaturais. Kwaidan, aliás, significa histórias de fantasma. Uma delas, Yukiona, recria uma lenda bem antiga que era contada nas regiões montanhosas do Japão, sobre a Yukiona, ou Mulher da Neve. Trata-se de uma bela dama que surge em nevascas e seduz os homens para matá-los. No filme, um homem e seu filho se abrigam da neve em uma cabana e encontram uma mulher muito bonita, de cabelos negros e pele muito branca. Ela suga a vida do pai e poupa a vida do filho, em troca dele nunca revelar o que aconteceu naquela noite. Anos mais tarde, o jovem conhece uma bela jovem, se casa e tem filhos com ela. E daí, na base da confiança, ele acaba contando o que rolou no passado. O que será que acontece depois? Tem que assistir pra saber. Uh, é hoje que eu não entro em casa sozinho. Diretor, posso dormir na sua casa hoje? Conchinha? Agora, mais recentemente, em 1998, tivemos Ringo, que com certeza você conhece. Aliás, até 2016, esse era o filme japonês que mais rendeu nas bilheterias do Japão. O sucesso foi tão grande que deu origem a uma versão de Hollywood quatro anos depois, The Ring, que aqui no Brasil ficou conhecida como O Chamado, estrelado pela Naomi Watts. Não viu nenhum dos dois? Eu recomendo. Caso você não saiba, é a história de uma repórter e seu ex-marido que investigam uma fita de vídeo amaldiçoada que mata quem a assistir depois de sete dias. O motivo de todo o nosso terror é a menina Sadako, ou Samara na versão ocidental, que pode ser interpretada como um yurei, ou um fantasma perturbado de uma pessoa que teve uma morte violenta e permanece preso no mundo dos vivos. Aí eu tenho uma fita VHS com o Ringo japonês, que eu nunca tive coragem de colocar no vídeo cassete. Vai saber, né? E conforme eu citei no começo do vídeo, está chegando por aqui uma releitura de O Grito, ou The Grudge, ou Ju-On, em japonês. Esse novo filme é uma história paralela ao filme de 2004, estrelado pela Sarah Michelle Gellar, que por sua vez é um remake de dois filmes japoneses, de 2000 e 2002. O enredo é inspirado em uma lenda folclórica japonesa sobre os Onyo, que são um tipo vingativo dos espíritos yurei. É a história de uma mulher chamada Kayako, uma pessoa solitária que sempre foi atormentada por seus colegas na escola. Quando ela cresceu, se casou e teve um filho chamado Toshio. Um dia, seu marido descobriu o diário de Kayako e teve certeza de que ela o traía. Em um ataque de raiva, ele matou a Kayako e escondeu seu corpo dentro das paredes da casa. E ainda descontrolado, ele foi lá e afogou o Toshio na banheira. A Kayako permaneceu na casa na forma de um Onyo, ou seja, um espírito que consegue agredir pessoas vivas. E lá ficava ela, morta-viva, com os longos cabelos sobre o rosto assustado, cheio de sangue, soltando grunhidos e assombrando quem entrava em seus domínios. Ah, e o filhinho dela, o pobre Toshio, também continuava por lá, dando seus berros. Como é que é aquele barulhinho? Bom, sem muito spoiler, você só precisa saber que esse novíssimo O Grito traz uma história bem diferente dessa que eu contei. Então, quem curtiu os filmes originais deve checar essa nova versão. Mas é legal perceber que tanto O Grito quanto O Chamado, que são as séries DJ horror mais famosas do mundo, exploram muito bem essa lenda do Onyo, que são os seres fantasmagóricos vingativos que sofreram no plano terrestre e não conseguem passar pacificamente para o mundo do além. Outra característica dos Onyo é que os movimentos deles se assemelham ao Butô, que é um estilo grotesco de coreografia japonesa que surgiu como uma reação à dança ocidental normalmente elegante. Também tem o fato dessas criaturas sempre aparecerem molhadas. Isso se deve ao fato da água, no mito popular japonês, funcionar como um portal através do qual as almas viajam para o mundo dos mortos. E por falar em água, eu preciso citar mais um filme. Água Negra, um longa japonês de 2002, que teve um remake ocidental em 2005, dirigido pelo brasileiro Walter Salles, e estrelado por Jennifer Connelly. Nesse, uma mãe e uma filha de 6 anos se mudam para um apartamento assustador que tem um vazamento constante de água do andar de cima. Eventualmente, elas começam a enxergar o espírito de uma menininha que foi morta naquele apartamento. Além da água ser o grande símbolo aqui, temos mais um exemplar típico de uma oniô obcecada por vingança, que quer descontar toda a violência que recebeu enquanto estava viva. E assim como é comum em outros fantasmas japoneses, as oniô costumam ter cabelos longos e bagunçados no rosto, porque a etiqueta japonesa sempre ditou que as mulheres deviam usar cabelos cuidadosamente presos. Isso representaria o desencadeamento da potência feminina, além de uma derrubada da ordem natural dominada pelos homens. Aliás, cabelos compridos é o tema central de outro filme de terror japonês bem interessante e assustador, o XT, de 2007. É muito gatilho, meu amigo. Essa ligação da ficção japonesa com seus folclores pode ser sentida em muitos outros produtos, como games, mangás e animes. Mas aqui eu vou citar um desenho muito importante que não é exatamente de terror, mas que se encaixa bem nessa conversa. É o maravilhoso A Viagem de Shihiro, de Hayao Miyazaki, que ganhou o Oscar de Melhor Animação em 2003 e que em breve você vai poder assistir na Netflix. Em sua aventura, a menina Shihiro encontra elementos folclóricos e criaturas sobrenaturais, conhecidos como Yokai. Por exemplo, o personagem Haku é inspirado pela figura do Mizushi, uma lenda muito antiga de uma criatura mística, tipo um dragão-cobra venenoso que vive dentro dos rios. Já o Oshirasama está conectado a um ritual realizado no norte do Japão que celebra a lenda de Tamaya Gozen. Ela era uma garota apaixonada por seu cavalo, só que seu pai matou e esfolou o animal, deixando a menina inconsolável. Quando ela foi rezar diante do cadáver, a pele do animal acabou se envolvendo em torno dela e isso teria dado origem aos bichos da seda que nós conhecemos. E tem também a vilã Yubaba, que foi inspirada pelo folclore das Yama-Uba. Elas seriam jovens mulheres acusadas de crimes que fugiram das cidades vivendo em regiões montanhosas do Japão ou idosas abandonadas pelas famílias. A lenda diz que essas mulheres se transformam gradualmente em seres horríveis com chifres e dentes e praticam magia. Então daí viria a capacidade da Yubaba de roubar os nomes das pessoas e se transformar em um enorme pássaro. É assustador, mas Shihiro é muito amor. E do lado dos mangás dá pra citar o Death Note que traz com bastante força a figura dos seres mitológicos Shinigamis, os deuses da morte que sobrevivem matando os seres humanos para prolongar suas próprias vidas. Só que em Death Note, que aliás virou um anime, vários filmes e também uma versão ocidental bem ruim, os Shinigamis são tratados como monstros insensíveis. Já em outra representação no mangá e anime Bleach, os Shinigamis aparentam ser pessoas normais ou melhor, soldados do plano espiritual que precisam pegar que precisam pegar as almas errantes para manter o equilíbrio entre os mundos. Como deu pra notar, várias obras japonesas de terror ganharam versões ocidentais que infelizmente acabam amenizando a influência original do folclore do país, que é tão rico e tão interessante. É até curioso como tudo isso se conecta de certa forma ao recente discurso de um importante diretor asiático, o sul-coreano Bong Joon-ho do excelente filme Parasita. Ele aconselhou ao público norte-americano Quando você supera a pequena barreira das legendas, pode ser apresentado a filmes maravilhosos. Se aplicarmos isso a nós, brasileiros já acostumados a filme com legenda, a mensagem então poderia ser Vale a pena superar a barreira da estranheza cultural e mergulhar na riqueza do cinema criado nos países da Ásia. E sempre que estiver na dúvida, fica a minha dica. Dispense as versões ocidentais e prefira os produtos originais. Bom, acho que eu vou precisar fazer um mitos do pop sobre cinema coreano, né? E este foi mais um episódio do mitos do pop. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que adoram terror japonês e fique ligado para não perder nenhum vídeo do Adoro Cinema. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Alô? Fala, Samara. Beleza? Como é que você está, mina? Tudo certo? Pô, está no fundo do poço, né? Estou ligado. Presta.